Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou falar pra vocês exatamente o porquê vocês não devem usar esses programas de atualização de drivers. Driver Buster, Driver Max, Driver não sei o que lá mais, etc. Vou explicar o que acontece quando você utiliza um programa desse e, consequentemente, o porquê que você não deve usar. Vamos lá! Bom, pessoal, quando você utiliza um programa desses pra atualização de drivers, o que ele faz? Ele pega, na teoria, o driver mais atualizado da placa de vídeo, da placa de rede, de áudio, chipset e instala no computador. Só que qual que é o grande problema disso daí? Normalmente, nem todos os drivers mais atualizados são os melhores pro computador. Eu escolhi um caso que eu vivi aí na prática pra falar pra vocês. Dentre vários que eu tive, esse é o que mais, assim, é o que mais representa o que isso significa. Eu peguei um computador de uma pessoa pra fazer uma formatação, instalou o sistema Windows, Windows 10 já. Fiz quando eu ainda não tinha conhecimento dessas informações. A instalação dos drivers pelo Driver Buster. Entrei tudo pelo Driver Buster. Driver Buster, Driver Booster, a mesma coisa. Fiz a instalação dos programas e tal. Ok. Aí eu entreguei o computador pra ele com coisa aí de... Nem um dia de uso. Entreguei, tipo, à noite. No outro dia, à noite, ele já tava me ligando. Ele disse que o computador tinha reiniciado algumas vezes. Ah, meu computador reiniciou, deu tela azul, achei estranho. Falei, pode ser um problema de peça, né? Normalmente isso é problema de peça. Peguei o computador de volta, fiz os testes que tinha que fazer de memória, teste no processador, teste na placa-mãe, teste no HD, até fonte. Eu testo tudo, tudo. E aparentemente não tinha problema. Nenhum deles acusou problema. Mesmo assim, eu fiz umas limpezas nos módulos de memória, nas memórias que tinha no computador dele. E ok. Aí eu liguei o computador de novo pra fazer um teste. Usei aí mais ou menos, em coisa de duas horas de uso, que eu deixei o programa rodando pra fazer os testes, né? Ele, bum, tela azul de novo, reiniciou. Achei muito estranho. Mas ok. O que eu fiz? Pensei, vou formatar novamente. Já que não tem problema de peças, pode ser um sistema. A imagem do Windows que eu usei tava com problema e tal. Aí o que eu fiz? Eu peguei uma imagem oficial da Microsoft do Windows 10. Mais pra frente eu vou falar pra vocês como fazer isso. Mas eu peguei uma imagem oficial da Microsoft, ou seja, não, era pra ter erro. Às vezes você baixa essas imagens com não sei quantos mil drivers já inclusos, com programas não sei o que inclusos. Isso daí não é uma boa. É pra você usar uma imagem oficial Microsoft. Aí beleza, eu baixei, fiz a instalação, driver buster pros drivers, instalou todos os drivers bonitinho. Programas básicos. Fiz o teste ali mais um pouquinho, não deu nada. Falei, beleza, entreguei. Mesma coisa, com o dia de uso o cara reiniciou de novo, o que que tá acontecendo? Ele não reiniciava, até eu achei bem estranho. Aí dando uma pesquisada até eu pensei, putz, vou formatar de novo. Aí eu fiz a formatação mais uma vez. Só que nessa terceira vez que eu formatei, alguma coisa aconteceu que eu não lembro o que que era. E eu fiquei sem internet no dia. Sem internet, eu tenho um HD externo com vários drivers, com pacotes de drivers. Porque às vezes, nesses casos, igual sem internet, eu pego esse HD externo e instalo driver por driver manualmente através dos drivers que eu tenho no HD. É uma coleção assim, é muito driver. Mas muito, muito mesmo. Fiz o teste, instalei e tal. Formatei, tudo certinho. Instalei esses drivers pelo HD externo, programas e tal. Deixei rodando aí, só que eu pedi pra ele um tempo. Deixei rodando um dia e meio. Programa que estressa o computador, que deixa o computador sendo utilizado quase em 100% da capacidade. Processador, as memórias, placa de vídeo, que tinha uma placa de vídeo também. E não deu problema. Entreguei pra ele e aí acabou o problema. Dali dois, três dias, ele me mandou mensagem e falou, ó, show, ficou legal, não tenho mais problema, beleza. E eu fiquei pensando, falei, pô, pode ser, eu não mudei nada. Aí eu fui lembrar do Driver Buster. Eu não instalei os drivers da maneira mais fácil com esse programa, eu instalei um por um. Aí eu peguei pra pesquisar, fui pesquisando, indo atrás e eu descobri. Na hora que eu descobri qual que era o problema, minha memória foi puxando aí casos anteriores de problemas também. Tela azul, às vezes desligando sozinho e tal. Que eu, sem perceber, fiz a reinstalação de drivers manualmente e parou. Então, era isso que era o problema. Mas por que que instalar pelo Driver Buster causa esse problema? Eu fui descobrir depois, depois de muita pesquisa. Pode falar, Jonas, mas o Driver Buster, ele instala os drivers mais atualizados. Não é pra dar problema, isso aí que você tá falando é bobeira. E eu pensava a mesma coisa. Pô, se instalar os drivers mais atualizados, você, né, não tem o que se preocupar. Só que, na verdade, não é assim que funciona na prática. O Driver é feito pra fazer as peças funcionarem. No caso, o Driver de som é pra fazer a plaquinha de som que você tem, sai e som, funcionar. O Driver de rede é pra fazer a sua placa de rede do computador poder funcionar certinho quando você pluga o cabo de rede. O Driver da dispositivo sem fio, se você tiver, faz o seu Wi-Fi funcionar, se for um notebook, no caso. E é aí que mora o grande problema, porque, normalmente, você tem que instalar o driver que o fabricante disponibiliza pra essa sua placa, pra esse seu componente que você tem no computador. E, normalmente, os drivers que o Driver Buster coloca, Driver Buster, mais uma vez, Driver Max, etc. Qualquer um que faz instalação de driver automático. Esses drivers mais atualizados possíveis, normalmente, são drivers genéricos. São drivers que são compatíveis com suas placas, mas não foram drivers liberados pelo fabricante. Eu já vi várias vezes, por exemplo, o driver de som. A pessoa quer atualizar o driver de som, pra sair som. Ela instala o driver do fabricante, e depois vai lá, passa o driver Buster, ele acha o novo. Fala, pô, tem um driver mais atualizado, vai lá. Isso não é recomendado, pessoal. Por exemplo, se você comprou um notebook Acer. Pega o modelo do notebook que você tem, Dell, Acer, qualquer marca que você tiver. Entra no site do fabricante, no caso, o Acer, entra no site do fabricante. Pesquise o modelo exato do seu notebook, e baixa esses drivers na página do próprio fabricante, de acordo com o que ele está disponibilizando. Porque quando você instala um driver genérico, ele pode não ser um driver apropriado pra sua placa, pro seu componente, mesmo ele sendo um driver compatível. Entenderam mais ou menos essa relação? Ele é compatível, mas não é o driver mais apropriado. Porque nem todos os dispositivos precisam funcionar com um driver mais atualizado, a menos que saia em modos oficiais. Por exemplo, você tem uma placa de vídeo, aquela integrada com a processadora Intel HD Graphics 4000, por exemplo. E o seu notebook é um Dell, por exemplo. Vá no site da Dell, verifique qual que é a versão do driver que está lá, ou você pode também ir no site da Intel e ver qual que é o driver. Eu recomendo fortissimamente você utilizar o que está no site do fabricante. Mas se porventura der algum probleminha, vá no site da Intel, que também é um site oficial, porque a placa gráfica é Intel, você tem que ir no site da Intel. Entendeu? Vá no site baixo e por lá instale o de lá. Porque normalmente os fabricantes sabem o que é bom e o que não é para a peça. Então eles disponibilizam o driver correto. Aí você fala, ah, mas o driver que está lá no site é 2015, o driver do Driver Buster está falando para mim que é 2019. Mais uma vez, não é porque o driver é mais atual que ele é apropriado para o seu computador. E pode causar isso aí que eu tive problema, tanto nesse caso que eu passei para vocês, quanto em vários outros que depois eu fui lembrando e vendo, putz, era esse o problema. Então, frisando, quando você for instalar os drivers da sua máquina, computador, notebook, o que seja, vá no site do fabricante, baixe os drivers pelo site do fabricante e instale. Não utilize o Driver Buster, Driver Max. Até hoje tem muita gente, tem muitos vídeos no YouTube que eu vejo que incentivam a estar usando isso daí. A própria Steam, na loja de aplicativos da Steam, tem o Driver Buster para você baixar. Se for fazer essa ligação, é bizarro ter isso, entendeu? Porque um computador que não pode ter drivers errados é um computador de games, é um computador para que você usa para jogar, entendeu? Driver NVIDIA, Driver AMD, uma Radeon, por exemplo, uma GeForce, GTX, alguma coisa, sempre no site do fabricante, joga o modelinho da sua placa lá e pega o driver mais apropriado. Se você não fizer isso, a chance de você ter um problema, ou de você estar tendo um problema na sua máquina, achando que é peça, achando que é qualquer coisa, e não sendo, é muito grande. Tá, pessoal? Espero que tenha ficado claro para vocês o porquê de não instalar drivers por esses instaladores automáticos. E eu não faço mais isso hoje, até porque eu não pego mais serviço para fazer, mas, por exemplo, para mim, eu sei. Eu não faço mais isso hoje quando eu preciso formatar um computador meu, às vezes da minha esposa. Eu não faço mais isso. Eu sei o quão prejudicial é você instalar, na teoria, o driver mais atualizado, porém genérico. É muito problemático isso daí. Espero que isso tenha dado ciência para vocês, para todos os que formatam um computador, que sabem como fazê-lo. Espero que não tenham mais problemas com isso daí. E se ainda não tiver um problema, mesmo assim eu recomendo não fazer. Fala, ah, nunca tive problema, vou continuar fazendo, é mais fácil. É mais fácil, é mais rápido. Nossa, é muito mais fácil e muito mais rápido. Para quem trabalha com isso, é uma mão na roda gigantesca. Só que nada vale os problemas que podem dar depois. A dor de cabeça... Você praticamente adota um computador quando ele começa a dar problema, depois que você faz um trabalho nele. Então, já que é para fazer, vamos fazer da maneira correta. Beleza, pessoal? Espero ver vocês aí nos próximos vídeos. E por hoje é só, espero que vocês tenham gostado desse. Tente se ver no próximo. Tamo junto, valeu!